O mundo está preocupado com o sumiço das abelhas. O mundo está preocupado com o sumiço das abelhas. O sumiço das abelhas significa que as flores não serão polinizadas. Não terá o pólen espalhado das suas flores. Não multiplicarão as flores. O sumiço das abelhas significa que dois terços das frutas e alimentos do mundo também não serão polinizadas pelas abelhas. As abelhas significam a polinização e também uma série de outras vidas animais e terrestres. Inclusive a nossa alimentação. O sumiço das abelhas significa muito. E essa preocupação do mundo com as abelhas tem todo sentido. Mas eu estou aqui para falar dos líderes religiosos que estão falecendo. Ontem faleceu mais um pastor, amigo nosso, pastor Leodato. Vítima de Covid também. Nessa semana também faleceu o pastor André Santos. Amigo nosso também. Nesse ano passado morreu muitos pastores. Também faleceu essa semana padres também. E outros líderes religiosos também faleceram. A preocupação com as abelhas e os líderes religiosos tem tudo a ver. As abelhas significam o alimento. As flores. Os líderes religiosos também significam o alimento. O alimento da alma. E as flores. A perda desses grandes líderes significam uma fase que a igreja, não só a minha igreja, várias igrejas, muitas igrejas estão passando. Nesse período de pandemia, muita gente deixou de ir na igreja. A fé de muita gente esfriou. As pessoas ficaram mais ligadas na televisão, na internet. E elas se ligaram um pouco a Deus, se ligaram um pouco a fé, se ligaram um pouco a igreja. Um líder religioso, ele não morre porque ele estava querendo fazer algo pessoal, algum de seu interesse. Um pastor. Ele morre porque ele contraiu o vírus através de uma assistência que ele estava fazendo. Na igreja, as pessoas doentes acabam indo para lá. A pessoa fica doente, vai na UPA, vai na Policlínica, e na UPA e na Policlínica não é atendida. Aí ela vai na igreja. Ela vai lá na igreja. Às vezes com o vírus. E ela vai lá na igreja e fala, pastor, eu fui na UPA, não consegui ser atendida. Eu fui na Policlínica, não consegui ser atendida. Eu queria pedir para o senhor uma oração. E o pastor ora. Ela vai na casa pastoral, ela vai lá na casa do pastor. Pastor, minha filha não está bem. Minha filha está tossindo a noite inteira. Eu queria que o senhor orasse por ela. E o pastor, se estiver de madrugada, ele levanta e ora. Ele vai tirar o óleo de unção, vai ungir aquela pessoa e vai orar. O pastor dá assistência de saúde através da fé. Para muitas pessoas que não conseguem a assistência médica. Através do serviço de saúde. O serviço de saúde público é muito precário. E as pessoas não conseguindo atendimento, elas buscam através da fé. O milagre para aquele sofrimento. Às vezes a pessoa está em casa com a mãe com Covid. E ela está convivendo ali com a mãe com Covid. E ela vai atrás de um pastor e fala, pastor, ora pela minha mãe. Minha mãe está com dificuldades de respirar. Minha mãe está com dificuldades por causa do Covid. E ali o pastor ora pela filha. E muitas vezes vai à casa da mãe orar pela mãe. O pastor não fica pensando, ah, eu não vou orar pelas pessoas porque eu tenho medo do Covid e tenho medo das pessoas. O pastor, ele se entrega. Ele vai, ele ora. Toma os cuidados, põe a máscara, passa álcool em gel. Mas vai, mas ora. As pessoas requerem um pastor a sua fé. As pessoas, elas se sentem como última saída. Buscar um pastor, buscar o padre, buscar um líder religioso. Para, através da fé, conseguir aquela cura desse vírus que não tem cura. Através do milagre, conseguir a salvação do seu ente querido. Muitas pessoas estão aí querendo a vacina, lutando pela vacina e tudo mais. E você acaba vendo um monte de gente aí que nem precisava ser vacinado. Enquanto muitas outras pessoas que precisam estão aí desassistidas. Às vezes você vê uma pessoa de idade. Super preocupado com a sua vida. E você é preocupado com seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu pai. E às vezes você vê uma pessoa cheia de saúde. Frequentando a academia e tudo mais. Está lá tomando a vacina. Não é prioridade. E aí, um pastor, ele vai ser requerido. Um padre, um pastor, um líder religioso, vai ser requerido. Vai ser requerido para orar pela família. Vai ser requerido para orar. E nessa hora, muitos deles pegam o vírus. Muitos desses pastores, no momento do seu trabalho de orar pelas pessoas, de interceder. Contraem o vírus. E vão parar no sistema de saúde, que é tão precário quanto o nosso. Os pastores vão lá para a UPA. Vai lá para a Policlínica. Vai lá para o Espal Público. E chegam a falecer. Eu quero aqui dizer a quem estiver nos assistindo. Os pastores, os líderes religiosos, as esposas de pastores, são linha de frente. Eles são linha de frente. Eles vão nos hospitais orar pelos enfermos. Eles vão nas casas das pessoas orar pelos enfermos. Eu perdi um avô que não se furtou de orar por quem precisava. Um tio que não se furtou de orar por quem precisava. Perdi muitos amigos. Pastor José Geraldo. Muitos, muitos amigos. E tenho perdido. E tenho visto que outras religiões, outras igrejas também têm perdido. Porque os líderes religiosos não se furtarão de interceder pelas pessoas. Então eu quero dizer aqui para os agentes políticos que acompanham, vereadores, deputados, outros políticos. Aquilo que você puder fazer para que as pessoas que enfrentam essa situação na linha de frente, você puder fazer para ajudar, ajude. E quero dizer para você que está me acompanhando. Se puder orar pelos pastores, pelos padres, pelos líderes religiosos, aqueles que não se furtam de lutar, ore. Se você puder orar pela família dos enlutados, seja do pastor André, seja do pastor Leudato, assim como dos outros que ainda não se recuperaram, ore também. Porque um pastor não é só um pastor. Um pastor é uma esposa de pastor que ficou sem seu marido. É um filho que vai seguir a vida sem um pai. É uma sequência de pessoas que estão envolvidas nesse processo e perderam seu ente querido pela luta. Não só a luta contra o Covid, mas uma luta espiritual. Que o pastor enfrenta não é por dinheiro. O salário de um pastor é mil e poucos reais, mil e quinhentos reais. O pastor ganha pouco. Você não vai pensando que o pastor é rico, não, que ganha muito. O pastor ganha pouco. Se ele se dedica mesmo pela fé, pelo trabalho, é por causa de uma coisa chamada chamada. Pastor, obreiro, tem chamada. E se ele não for cumprir aquela chamada, se ele não servir a Deus através daquela chamada, aquilo lhe será cobrado. Então ele vai pela chamada. Ele vai porque ele é obrigado a ir. Deus cobra dele se ele não for. Assim como Jonas não queria ir lá pregar em Nínive, Deus levou através da baleia e foi pregar em Nínive. Assim é o papel dos pastores. Aquele que se nega em fazer o seu papel, aquele que se nega a fazer a sua missão, lhe será cobrado. Então, eu falo para você aqui, os pastores estão falecendo. Os líderes religiosos estão falecendo. E na hora mais difícil da vida, daquela pessoa que está doente, seja com câncer, seja com qualquer tipo de doença, na hora mais difícil, ela clama a Deus. E ela pede um pastor, um padre, um líder religioso para lhe visitar. E o pastor vai lá. Às vezes para fazer uma reconciliação, às vezes para orar pelo perdão, às vezes para no último fôlego de vida orar pelaquela pessoa que quer se converter a Cristo e ser salvo para a vida eterna. E o pastor vai lá. E ele se expõe a todos os riscos que ele acaba se expondo e falece por isso. Então, eu quero me solidarizar a todos os líderes religiosos, a todos os pastores, obreiros, evangelistas, obreiros, todos, seja não só da minha igreja, das outras igrejas também, que se dedicam em fazer o bem e interceder pelas pessoas. Quero dizer para vocês, o Senhor Deus lhe recompensará. Combater o bom combate, é isso, não fugir da batalha. Completar a carreira é o momento mais difícil. E guardar a fé, não só a nossa, mas guardar a fé das outras pessoas. Que nesse momento, muitos não vão à igreja. Nem seja, nem igreja virtual. Você não vai pensar, eu não estou falando só de ir à igreja. Estou falando, às vezes a pessoa não assiste nenhum culto online. Então, assim, quero dizer para você, interceda pelos pastores, pela família dos pastores. E você que tem uma pessoa de idade em casa, uma pessoa de grupo de risco, evite, evite estar nesse ambiente que esteja contaminado. Evite, não vá. Não vá. Ah, mas eu quero ir na igreja. Ah, quantos anos você tem? Tantos anos. Não vá, não se exponha. Porque se você ficar doente, um pastor vai lá orar por você, e você também poderá deixar o pastor doente também. Então, evite ficar doente. Tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês aí por nos acompanhar. e me solidarizo à família de todos os pastores e obreiros, principalmente o pastor Leodato, o pastor André e tantos outros amigos, um padre que faleceu também esses dias aqui em Cuiabá. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus o guarde. E nesse domingo, faça uma oração. Ore pelo seu pastor. Ore pelo líder religioso que você segue. Tá bom? Obrigado. Paz.